Voltamos aqui, Gamer, com mais um episódio sensacional da nossa série de Pokémon FireRed E se você não conhece a série do Mestre Yoda aqui, aperte Start aqui embaixo no botão, inscreva-se, arregaça o dedo no like e vem comigo Se você não conhece o canal, vamos lá que a gente vai trocar de câmera agora para o gameplay, vamos lá Trocando de câmera aqui, né, a gente colocou o gameplay aqui, na verdade Você percebe aí que a gente está no esconderijo da equipe Rocket, correto? Pois é, foi daí que a gente parou, né, então já que está o esconderijo da equipe Rocket, vamos lá, né Vou derrotar você aqui, vai demorar um pouquinho, né, porque aqui tem muitos treinadores Aqueles negocinhos de girar também que eu acho muito chato, mas enfim Ah, eu esqueci de trocar o Charizard, para vocês verem que está do mesmo jeito que eu deixei, né, na gameplay passada Beleza Tchau, Drownze Machope Nome de Pikachu Beleza Vamos lá Thunderbolt Belezinha Tchau, Capaneda Equipe Rocket Vamos ao próximo Vamos trocar aqui antes que eu esqueça Ó o teu Pikachu no começo Beleza Nada por aqui, isso aqui é na volta que a gente vai sair, né Vamos descer aqui Ou não Vamos aí Vamos ver o que tem aqui É, tem mais um treinador Depois a gente desce por ali O que você faz aqui? Você não é da equipe Rocket, você tem certeza? Às vezes eu posso estar disfarçado, né Let's go Beleza, vamos dar um Thunderbolt Nem está precisando, né Estou tão forte com meus Pokémon que eu upei aqui Que nem está necessitando de dar Thunderbolt Outro Heartgate Vamos ver se não precisa mesmo Não, não, não deixou Lá, é Não, precisa sim Ih, rapaz Ainda bem que não tirou muito Se tivesse dado crítico Eu, amigo Ia dar trabalho Beleza, vamos lá Dá um Pokébola aqui, se eu não me engano Isso Você encontrou o Corde de Fuga Vamos lá Vamos descer aqui mesmo, né Não tem outra alternativa Beleza O chefe disse que posso ver almas com o Silph Scope Com o Telescópio, né Você não pode ver almas, cara Você pode ver Pokémon Fantasma E eu estou querendo demais um, viu Para colocar na nossa equipe aqui, ó Oh, beleza, viu Zubatinho da massa Vai tomar um Trovãozinho de leve Um choque do Trovão Beleza Vamos lá para o Coffin Esse a gente dá um Thunderbolt, né Que tem uma defesa maior E também não é super efetivo nem nada, né Não fala nada Então a gente dá um golpe maior Mais fortezinho, né O Grimer também a gente faz isso Tem cinco Pokémons treinados aqui, né Bora matar demais Vamos lá Outro Zubat, perfeito Que a gente não gasta o Thunderbolt Se você não conhece o canal ainda Vou deixar as redes sociais do canal aqui embaixo Instagram, Facebook, Twitter Discord A gente tem um grupo no Discord, tá Sempre vou frisar isso aqui nos vídeos, meu Que a gente agora está com um grupo no Discord Para você dar uma conferida lá Dar um bate-papo lá Com o pessoal que está lá, né Para vocês discutirem assunto de games O bot lá também avisa quando tem vídeo novo Então não se preocupe Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aquela Pokébola primeiro Eu acho que é por aqui É, pega essa Você encontrou pedra da lua Aí a gente calma Vem aqui Pega essa Você encontrou velocidade X Beleza Tá Passa aqui Para pegar essa Pokébola É por aqui, né De volta aqui Você encontrou Tem M12 Provocar Beleza E para pegar aquela ali, hein Pera Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Aqui Isso Aí para pegar aquela Pokébola É por aqui, ó Isso Certinho Beleza Super poção Passa aqui por baixo agora E rapaz Não dá para voltar Tem que voltar lá por cima, né Na verdade Pera aí A gente vai Voltei um pouquinho aqui Mas tudo bem Então por aqui E agora a gente vai por aqui E por cima aqui Perfeito Isso aqui é bem tranquilo, né Só não ser burro, né Beleza Subimos a escada Tem mais escapangas da Keep Rocket aqui Para a gente derrotar Let's go, baby Vamos lá Seu fraco Vamos lá Tem um Ratatá Ratatá Podia ter dado um Thunder Shock Que eu acho que matava, né O Ratatá Eu sou o Ratcate Nível 21 Então uma metade do dano O Ratatá provavelmente mataria mesmo Ó, o Ratcate Para falar nele, né Opa, não Quero trocar O Pikachu ainda não foi para o nível 40 Ratcate Ataque rápido Vamos de Thunderbolt Beleza Vamos lá Vamos lá Tosse aí, tosse aí Bora Ratcate Rapaz, o calor que está aqui Está absurdo Todo poçando de calor Complicado, viu Quase Uma lasquinha de XP Está faltando ali, né Vamos dar um Thunder Shock Para ver se mata Vamos ver Ah, mata, 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 mata Tranquilíssimo Demônio Sobe para o nível 40 Beleza Terrotamos mais um Capanga Da equipe Rocket A gente vai aqui Troca aqui Troca por Prime 8 Beleza, acho que tem mais um aqui em cima Ah não, tem um Pokebola Hyper Potion É, tem mais um aqui sim Beleza Alerta, Intruso Claro que não, filho Fica quietinho aí na sua E aí, rapaz Só porque eu coloquei o lutador Pokémon de veneno Tem que dar Mega Super Tossei para acertar, né Forreu Tchau Grimer Passa mais tarde Não tem Pão Velho, não Vamos, Coffee Acerta Porque eu não quero ficar envenenado Muito bem Outro Coffee Beleza Consegui acertar os 3 ataques, né Ah, graças a Deus Vambora Tem mais nada por aqui, né Peraí, peraí, peraí E é um desses aqui que a gente conversava e ganhava a chave, né Será que é esse aqui? É, não é esse aqui Tá Beleza Então vamos voltar por aqui Vamos descer aqui, ó Tem mais uma parte aqui pra gente enfrentar Isso Pessoal de cima diz que estava chegando Ah, sério mesmo? Eu tô chegando pra bater forte, rapaz Bater na sua cara Ó, lutador contra lutador Machop assim E meu Prime Rape assim, ó Vamos lá Vamos dar golpe de Karate E vamos ver qual que é o mais Lutador mais poderoso E a bola de pelo, é claro Outro Machop Esperava mais de você, hein Equipe Rocket tá falida Beleza Tal Deixa eu ver se é essa aqui que dá a chave Acho que não é, não Vai em frente, mas você pode usar Beleza M21 Frustation, né Frustação Frustação Será Nada Nada por aqui Mais painéis Aqui a gente pega essa Pokébola Aqui Ó, ganhei um doce raro Ótimo E agora a gente vai pro outro lado Ali, ó Desce Calma que eu acho que tem outra Pokébola Por aqui Tem um capanga aqui Na verdade, né Isso A gente vai derrotar ele aqui Pare de atrapalhar os assuntos Da equipe Rocket Será mesmo? Vamos lá Capanga da equipe Rocket Tem Ratatá Ótimo Nosso lutador vai dar conta de você Com toda certeza Golpe de Karatê Vamos tomar uma guia aqui Hidratação, né, cara Tá muito quente Um Drowsy Vamos trocar, né Pra não tomar É... Muito dano Ih, rapaz Ah, vou ter que botar o Pikachu mesmo Vou tomar um ataque psíquico ali Vai dar um probleminha, né Ótimo Ótimo Vamos lá, Pikachu Thundervolt Beleza Não sei se vai matar O Drowsy também tem uma defesa especial boa Mas faleceu Raticate A gente coloca o Prine Beleza Golpe de Karatê na sua cara Quebra esses dois dentão aí Na frente Tá precisando fazer um plant de mais dentes, hein Só tem dois Parecendo o pessoal que usa pra furar já o de capa com dois dentes Beleza Passar por aqui Encontrei Um óculos escuro Beleza, então Vamos descer mais um pouquinho Pega a Pokébola Encontrei Éter Máximo E achei o TM Quarenta Afamar Em português O TM é esse Mas roubo os efeitos do inimigo como cura ou mudança de status Tá bom, né Elevador não funciona Quem tem a chave do acesso Você que tem a chave do acesso, então pode me dar isso aí Vamos lá Coffin Já tá bom dessa piada, né Nos gameplays anteriores teve ela também Ai, ai Tchau, Coffin Passa mais tarde É isso, ó Seu gás ambulante Oh, gás Beleza, Zubat Não tem problema No problem Porque Mega Soco está aqui Pá Faleceu Beleza Quase upamos pro quarenta Deixou a chave cair E eu tô ganhando a chave, não assustou Agora a gente pode acessar o Elevador E é Não é aqui, é no andar No andar anterior, né A gente sobe aqui Ok, agora a gente vai No elevador Calma aí A gente pode ir pelo Pelo primeiro andar aqui, né Elevador é aqui Não, rapaz O elevador não é aqui Ih, rapaz O elevador é lá embaixo, né É Não, não, não Aqui não dá Aqui não dá Aqui não dá Me confundi Então não é aqui É aqui de fato Só que a gente tem que passar De novo por isso aqui, tá Beleza Isso aqui tá uma chatura Danada Mas vamos que vamos Aqui Né É só não ser Cabeção aqui Que você passa direto Aqui, ó De primeira Beleza Agora sim A gente vai entrar No elevador Isso Abrimos o elevador E a gente vai escolher Aqui, ó B1 é qual Será? Deixa eu ver A B1 é o último Antes da gente ir embora, né Vamos lutar com esse camarada aqui Porque essa aqui é a última parte Pra gente ir embora Mas a gente depois luta com o Giovanni Do BF4, né No subterrâneo 4 Beleza Grimer Vamos de mega soco mesmo Toma na sua cara Seu cara patético É, Grimer Beleza Vamos de coffin Nunca treinei um coffin Pra ser sincero, viu Em nenhuma das minhas gameplays de Pokémon Na história que eu jogo Jogo desde a primeira geração Do Game Boy Color, né Game Boy Nunca treinei um coffin Nunca tive interesse O Primeape evoluiu A gente vai trocar pro Bloom, então O problema do Bloom, cara É que vai dar trabalho aqui Pra gente matar os capangas aqui Do Rocket, né Porque o Bloom O Bloom aqui vai dar trabalho Vamos lá Vamos no BF4 T4F Só que acontece Vamos olhar um Vamos rapidinho Só uma coisinha aqui Vamos ver se tem algum TM diferenciado Pra conseguir Colocar no Bloom Dano secreto Faria de acordo com o terreno On the Shock Quebra-telha Cavar Será que Dig não dá pra pôr nele, não? Não Queria um Um golpe Com o Sudágua Não dá em ninguém, né Não Talvez dê pra colocar Esse É Dano secreto Aqui É, exatamente Dá pra combinar em qualquer um Pelo menos tirar dano, né Nos Pokémon venenoso Aqui A gente vai tirar aqui, ó O Poço Onífero, né O Sleep Powder Beleza Agora sim A gente pode usar o Bloom De forma mais decente Aqui Vamos sair aqui Calma Meu ouvido tá coçando O que que tem nesse computador? Palavras complicadas Que não fazem sentido Nada faz sentido Pra mim Beleza Aí Os dois capangas aí, ó Cai fora Deixa eu lutar Ser mal é uma beleza? Tá bom, então Você vai ver O que que ser mal é Ser mal é perder pra mim Isso aí Vai, Gloom Ih, rapaz Abaixou o meu ataque Vamos dar o dano secreto Rapaz Matou, hein É forte o ataque, né Você tenta de Poder Ah Santuru, cara Só porque eu falei Que não ia dar É só usar a Giga Dreno Aqui, ó Beleza Matou, né Ataque de Drenagem de vida Mais poderoso Tipo Grama, né Um Árvore É, talvez o Árvore Não morra Por dano secreto, né Ó lá Usou mais um Intimidate Aí Abaixou mais ainda O nosso ataque, né Arbok está paralisado Não pode se mover Ah, rapaz O terreno É dentro de casas Normais O dano secreto Paralisa Bom demais Ofuscar Ah, não Gleim Tá de sacanagem Agora tá dois paralisados Ali Tchau Tchau Arbok Eu acho que eu não tenho Questão de paralisar Eu vou fazer o seguinte É Não vou fazer nada, né Na verdade Deixa eu ver se eu tenho Acho que eu não tenho, não É Não tenho É Não tenho mesmo, não Beleza Vamos lá, né Luta paralisado Pra lá Fazer o quê Vamos lá Sanchuru Ele vai atacar paralisado Mas Mas a hora que Ele Ele der o dano Ele vai recuperar a vida, né O dreno, né Recupera a vida E ao mesmo tempo Que tira dano, né Então Tudo bem Ele atacar primeiro Plant slash Ok No problem Ataque de areia É complicado, cara Ó Sabia E eu paralisado ainda Vou errar o ataque de areia Ih, rapaz Já acabou o PP, né Um 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 só Tá faltando Ai, acertei Ainda bem Beleza Tchau Sancho 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 800 de pontuação, né A um Ekans Agora a gente vai dar O ataque secreto, né O dano secreto Na verdade, né Usou bite É Gruva slow Usou encarar Abaixou mais ainda Nosso ataque Ah não Abaixou defesa Na verdade Tira ataque de areia Picada venenosa Ih, rapaz Esse negócio aqui Tá complicado Acerta O ataque Demônio Ô, Gloom Você tá de sacanagem O cara te deu Um Um Ataque de areia Um Se você não acerta o ataque Tá doido Beleza Finalmente Beleza Beleza Agora a gente vai Um Onix Um Onix Contra o Gloom Beleza Não tem problema O Onix Atacar primeiro Não Você tá aumentando Sua defesa Eu vou te dar Um golpe Special Não vai fazer Diferença Nenhuma Então Valeu Valeu Isso Isso Garoto Isso que eu te treinei Rapaz Até paralisado Você acerta os golpes Beleza Beleza Recuperou Quase a minha vida Toda Quase Upamos High Horn A gente deixa O Gloom Aí No problem Por favor Não erre O ataque Tá Ataque de fúria Chatão Dá 5 times 5 ataques Deu 3 só Beleza Isso Garotinho Parabéns Mais um Faleceu Você tá perdendo Meu Gloom Paralisado Você vai ganhar De quem Giovanni Aí Gloom evoluiu Para o nível 39 Vai faltar um nível Ainda né Só que acontece A gente vai trocar Pro Kangas O Kangas O Kangas Que vai jogar A gente vai trocar Pro Primeape Eu tenho Doce raro A gente vai dar Pro Gloom Vamos lá Um golpe de Karate Na cara E rapaz Não matou Rabo Chicote Ah meu Deus Sério mesmo Perdeu a chance De me atacar Tomou na sua cara Tchau Kangas Mil de pontos Você tá doido Você derrotou O chefe Giovanni Vejo que você O posto Os pokémons Com cuidado Uma criança Como você Nunca entenderá O almejo Alcançar Eu vou Mas voltarei Espero te ver Novamente Todo ganhou Silph Telescópio Beleza O que a gente vai fazer aqui Já que a gente Dá pra usar A corda aqui Pra sair fora daqui Primeiro a gente Vai usar um doce raro Aqui No Gloom Parabéns Usei no bicho errado Mas eu tenho bastante Aqui Vamos usar aqui No Gloom Beleza A gente vai fazer o seguinte Cadê a corda Isso Dá pra usar aqui Vamos sair disso aqui Loca A gente já lutou Com todo mundo Não quero nem saber Volta lá pra cima E o que a gente vai fazer Corta o vídeo Até a cidade de Lavenda Que a gente Vai dar tempo ainda Tá De terminar esse gameplay Na torre de Lavenda Então Corta pra mim Finalmente chegamos Aqui na torre de Lavenda Cortamos o gameplay Pra você não ficar Muito entediado Aí Porque Opa Calma 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 Jovem Esqueci de comprar Pokébola Great Ball Na verdade Vamos que eu vou pregar Meu Hunterzinho amigo Vou comprar Opa Super Poção Não Quero Super Bola Beleza Pode me dar Esses 20 aí Tá bom Beleza Tchau e benção Beleza Vamos tentar Alcançar o máximo Possível aqui Pra gente Conseguir capturar Um Hunter Que eu sei que Na primeira área Não tem A partir da segunda área Fica bem mais fácil Da gente encontrar É melhor já pegar Um Hunter Do que um Ghastly Então pra isso O que a gente vai fazer O Gun já tá aqui É exatamente isso Que eu ia falar Beleza Isso aí Vamos lutar Com o mínimo De pessoas possíveis Pra gente tentar Pegar O Hunter Isso aqui na primeira área Vem muito o Ghastly Então a gente vai pular Encontramos o Ghastly Encontramos o nosso Hunterzinho Amigo aqui Mudar ácido E errou Espero que não É, tirou nada Mudar de novo Ai, ai, ai Para de tirar ataques Meus Porque tem que te Abaixar a sua vida Pra gente conseguir Capturar você Dá pra lambida Paralisa não Aê Beleza Bolsa Vamos lhe Great Ball E eu vou largar O controle aqui Pra gente contar Junto Uma Uma Ah Você não contou direito E não, viu Fez contato Tinha pegado Ih, paralisou o Globo Vamos de novo Dessa vez Com o controle na mão Eu vou contar Vamos lá Ó Um Dois Três E Aê Capturado A gente vai dar Um nominho Pra ele aqui A gente vai chamar ele De Shadow 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 Cadê o W Shadow 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 foi transferido Bora Rocks 1 No PC Beleza Vamos voltar aqui O que a gente vai fazer Ih, rapaz Desafiou de novo Antes que eu termine aqui Vamos falar aqui rapidinho Vamos cortar o vídeo, tá A gente volta já já Eu vou upar o Hunter Né E a gente já volta aqui Beleza Corta pra mim Voltamos aqui Jovens A gente upou já O Shadow Aqui Deixa eu trocar ele de lugar Já upamos pro 40 Com ele aqui Vamos voltar aqui Pro Pikachu Porque todo mundo Já é 40 O Pikachu é o primeiro Que a gente tá upando Né Então vamos aqui Tá feio filhinha Isso Muito bem Fez o seu trabalho Vamos tentar aqui Na verdade O que que eu vou fazer Eu vou apenas Ganhar dessa primeira Parte aqui Por quê? Porque a gente já tá Com mais de 30 minutos Quase 30 minutos Na verdade De gameplay Já tá meio Cansativo Meio maçante Então vamos fazer o seguinte Vamos acabar com essa luta Com essas lutas aqui Da primeira parte A gente para Da segunda parte Da Torre de Lavenda Beleza? E Mulher Escrota De Feia Já foi Espírito do Mal? Cinco Espíritos Do Mal Transformem Essa forma Decadente Em Munra E vida eterna Quem lembra aí Referências Referências Quem lembra Do Munra Ser decreto Beleza Pikachu Valeu demais Beleza Vamos ali pra cima Tem mais uma treinadora Aqui em cima Vamos tentar Um pokebola aqui Beleza Um Ghastly Daqui a pouco Acho um pouco Um Um Fantasma Shine Aí eu vou ter que trocar Então obrigado a trocar Roda de fuga Nem deixou Eu Deu conversar com ela Ela mesmo virou Beleza 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 Preusa Vamos lá Só um Ghastly Também Vai Demônio Demônio Thunderbolt Beleza Adoro Ghastly Hunter e Gengar A família de Fantasma Da primeira geração É muito bacana Muito bacana Beleza Um problema chato Disso aqui Que a gente não pode correr Aqui Olha pra você ver Catura Tá Fazer o que né É passar por baixo Era mais rápido né Beleza Vamos deixar Assim por enquanto Porque a gente já Tá com mais de Trinta minutos Aqui de gameplay né Então a gente Vai deixar pro próximo Gameplay Pra não ficar cansativo Vamos transicionar A tela Beleza Terminamos mais uma Gameplay de Pokémon FireRed Pessoal Se você não é inscrito Ainda no canal Inscreva-se aqui embaixo No botão inscreva-se Arregaça o dedo no like Compartilha a live Com seus amigos Compartilha o meu canal Com seus amigos Quem sabe eles não se interessam Também E vem participar Do bando de mestres Aqui E Ative o sininho Para receber tudo Do mundo gamer Eu vou ficando por aqui Eu vejo você No próximo vídeo E até mais Hein Tchau 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 Tchau